E aí, meus amores? Sejam bem-vindas ao primeiro vídeo do ano deste canal. E vamos começar de uma forma clássica por aqui, que é fazendo a organização do meu guarda-roupa. Que inclusive, gente, o bichinho tá podre, tá bagunçado demais. Fazia muito tempo, muito tempo que eu não vi ele desse jeito. Eu vou confessar pra vocês que eu não sou uma pessoa organizada em questão de guarda-roupa, tá? Eu arrumo, depois de um tempinho já tá bagunçado tudo de novo. Mas a gente tá aqui pra influenciar o bem, né? Então mantenham o guarda-roupa de vocês arrumados. Eu gosto sempre de começar o ano assim, sabe? Fazendo essa limpa no guarda-roupa, tirando as roupas que eu não uso mais. E acompanhem aí comigo mais uma saga arrumando o guarda-roupa. E vamos começar. Antes de começar tirando as roupas do meu guarda-roupa, tem muita gente que fala pra eu comprar um guarda-roupa maior, porque esse tá muito pequeno. Gente, eu sei que ele é pequeno. Mas eu tenho dois motivos pra não trocar de guarda-roupa ainda. O meu quarto é muito pequeno. Então ele é o que cabe aqui. Sério, não tem mais aonde, pô. Não cabe mesmo outro guarda-roupa, gente. Aqui tem minha sapateira, ali a cama e ali a penteadeira. Onde eu vou colocar, gente? Não tem como. E outra coisa, gente. Eu estou guardando dinheiro. Estou numa fase aí, né? Que logo menos terei a minha própria casa. Então não tem por que eu comprar um guarda-roupa pra deixar ele aqui, sabe? Na casa dos meus pais. Então paciência, gente. Paciência. Vai chegar uma hora que as roupas vão ficar emboladas mesmo. Mas quem guarda dinheiro, quem junta dinheiro, sabe o quanto é ruim a gente comprar uma coisa que a gente não vai usar. Então eu não vou comprar guarda-roupa. Não tem condições pra isso, assim. Não é nem a questão de dinheiro. É porque não cabe. E porque eu não vou gastar o dinheiro à boa, né? Bem, gente. A situação aqui em cima tá bem precária. Tá tudo bem embolado mesmo. Tenho cinco vestidos e um cabide só. Mas o que tá pior é aqui embaixo. Então eu vou tirar todas as roupas aqui de baixo. E depois eu vou fazer a limpa aqui em cima. Finalmente. Eu achei o meu sutiã. Essa calça jeans aqui eu vou tirar porque ela não é a cintura alta. E aí sempre que eu coloco ela eu me sinto desconfortável, gente. Porque eu gosto de cintura alta, né? Porque dá uma levantadinha atrás. Eu gosto muito, ó, da barrinha dela. Super bonita. Mas eu não uso. Sempre que eu coloco eu acabo me sentindo mal. Então eu vou tirar. E tudo isso são roupas que eu consegui deixar dentro daquele pequeno espaço. Olha, eu não sei como que eu tive coragem e noção pra isso, gente. Essa saia aqui, gente, eu... Já é a terceira vez que eu deixo ela no meu guarda-roupa falando que eu vou usar. E pra falar a verdade, eu só usei essa saia uma vez. Eu acho que na última vez que eu almei o guarda-roupa eu falei pra vocês que eu ia dar mais uma chance pra ela. Ela é linda, mas eu não uso, gente. Dá uma dó, né? Ai, não sei. Até o final do vídeo eu decido se eu vou manter ou não. Tô aqui dobrando os meus shorts. Gente, esse daqui era um dos que eu estava cogitando a doar, passar pra frente. Porque eu não queria mais. Porém, nesse final de ano eu usei esse short. E eu simplesmente voltei a gostar dele, gente. Porque eu acho que eu engordei um pouquinho. E aí ele tá muito bonitinho agora no corpo, sabe? Eu consegui combinar com umas peças legais. Olha, ele soltou até a pinça aqui. Então, sim, eu acho que eu engordei um pouquinho. Mas eu vou ficar com esse short. Por isso que às vezes é bom a gente dar uma segunda chance. Porque às vezes a gente não tá gostando de usar no momento. Mas depois o seu estilo dá uma mudadinha. E aí você consegue combinar com as suas peças. Eu já tô tirando muita roupa, gente. Nem acredito nisso. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa pilha de roupa aqui é o que eu tô tirando do guarda-roupa, gente. Tem de tudo, ó. Tem blusinha. Porque eu já tenho uma pretinha que eu gosto mais. Então, eu já tirei. Essa aqui é linda, mas não uso mais. Faz tempo. Já tenho umas calças novas. Essa aqui eu sempre fui deixando de lado. Então, eu vou tirar. E outras blusinhas. Muitas delas eu vou dar pra minha mãe. Pras minhas primas. Tirei a maioria das coisas aqui da frente, gente. Minha coluna já tá assim, ó. Destruída. Olha a situação desse cabide aqui. Porque ele tava segurando muito peso. E esse cabide, gente, ele não é velho. Então, assim. Perdi um cabide. Eu tenho outras reservas guardadas. Tenho esses aqui, ó. Que são de veludo. Que são pras peças não ficarem escorregando. Então, eu tenho três desses, se não me engano. Vou tentar aproveitar eles melhor. E agora é hora de tirar algumas peças de frio. Porque eu ganhei novas no passado, né. Então, tem muitas aqui que eu não usava. Só que eu guardava porque eu não tinha nenhuma peça de frio. Então, agora eu vou tirar algumas aqui. Eu já mostro pra vocês as que eu tirei. Guardar os meus cachecóis. Eu tenho só dois, gente. Um preto e um rosa. Pra mim já é o suficiente. Eu quase não uso. E eu vou colocar eles aqui, ó. Dentro desse meu casaco. Esse casaco, gente. Vou ser bem sincera com vocês. Faz muito, muito, muito tempo que eu não uso. Mas vai ser bem difícil de eu me livrar dele. Porque eu acho ele lindo, diferente. Ele é uma peça que eu ganhei. Então, assim... Vou deixar ele aqui. Uma hora ou outra eu possa querer usar um casacão, assim, rosa. E daí eu não vou ter, né. Porque é uma peça muito diferente. Esse aqui é um dos meus últimos recebidos. Que é o da Iões. Esse casaco aqui é a coisa mais linda. Eu amo ele, gente. Eu acho que é o meu favorito. E eu usei ele na viagem de Campos de Jordão. E ele foi muito útil. Muito quentinho. Perfeito, assim. Eu sempre quis um desse. Esse aqui eu vou tirar. Porque eu ganhei outros nesse modelo. Esse daqui já tá bem... É... Escurrateirinho já. Então, eu vou doar ele. Porque ele não tá velho. Mas tem outros que eu prefiro, sabe? Esses dois aqui, por exemplo, eu já prefiro mais do que aquele outro. Então, por isso que eu tirei ele. Porque eu sabia que eu não ia usar mais. Esse aqui, ó. É todo de tricô. Ele é bem complicadinho de guardar. Porque o cabide fica puxando, sabe? As linhas do tricô. Já puxou várias partes aqui. Não sei, gente. Se eu vou deixar ele dobrado. Eu acredito que sim. Pra poder não estragar tanto ele, sabe? Eu vou deixar ele dobradinho mesmo. Aqui embaixo das minhas blusinhas de manga. Gente, já tô cansada. Já tô falando tudo ao contrário. Olhem só como que ficou a organização aqui embaixo. Eu vou mostrar agora. Porque quando encher de roupa aqui, acaba escondendo um pouco, né? Então, aqui ficaram as peças de manga. Então, esse tricô. Blusinha, segunda pele. Pra usar quando tá frio, sabe? A gente colocar por baixo. Aqui as minhas blusinhas. E aqui os meus croppedzinhos. Aqui dentro eu coloquei minhas calcinhas. Nessa caixinha de madeira. Ficou ótimo. E aqui, ó. Meus shorts jeans. E shorts normais. E as minhas calças. Lá no fundo tem outras calças também. E aqui nessa caixa organizadora tem sutiã. Langerie, pijaminha. Agora eu tenho dois casacos que eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer com eles. Se eu fico, se eu não fico, gente. O primeiro é esse aqui. Marronzinho. De pelos por dentro. Esse casaco não é feio. Esse casaco é um casaco bonito. Porém, gente. Eu não sei. Simplesmente não sei se eu quero ficar com ele. Porque eu tenho esse aqui, que eu prefiro. Tenho esse rosinha aqui, que é mais fininho. Só que eu provavelmente vou usar mais. Eu não moro numa região que faz tanto frio. Embora no mês de junho o frio vem bem forte pra cá. Mas assim, fica um ou dois meses e depois some. Aqui chove bastante. Mas também tem muito sol, né? Eu moro no interior de São Paulo. Então, não sei, gente. Ele é bem bonito. Eu acredito que eu vou dar mais uma chance pra ele. Porque ele não é feio, né? Vai que... Sei lá. É. Vou ficar com ele. E tem esse preto aqui, gente. Que eu acho que eu não vou ficar com ele, não. Porque ele é tipo um casacão, sobretudo. E faz muito tempo que eu não uso ele. Não sei, gente. Não sei. Eu não sei. Eu não quero, gente, encher esse guarda-roupa de coisas que eu não vou usar. E todo ano eu faço isso, sabe? Eu falo que vou usar e acabo não usando. Então, eu preciso escolher entre um ou outro. O que vocês acham? Eu fico com todo preto, básico ou com marrom? Pelo que eu conheço vocês, vocês vão falar que é o marrom. É, eu acho que eu também vou ficar com o marrom. Porque ele é diferente. Esse aqui eu vou tirar. Porque eu já tenho outras coisas pretas. Esse aqui é o meu casaco favorito da minha vida. Ele é perfeito. Eu sempre quis um desse, gente. Ele é lá da Shein. Sério. É o meu casaco favorito. Não tem nem como, né? Falar não para ele. Ele já era certeza. Tem esse outro meu aqui, ó, preto de tweed. Que é conjuntinho de uma saia. Ele vive desfiando, ó. Tá vendo as linhas aqui? Mas ele é lindo também. Vou ficar com ele. Então, já é um casaquinho preto. Esse aqui eu não faço ideia do que fazer também. Ele é um dos mais antigos que eu tenho. Ele tem uma cor bonita. Ele é tipo aqueles casacos, ó, para dias de chuva. Mas por que eu não uso tanto ele? Porque ele tem a manga curta, gente. A manga dele vem até a metade do braço. E no dia frio, não dá para a gente sair com o braço de fora. Então, eu acabo colocando outras roupas. Então, eu não sei, gente. Mas eu acho ele muito bonito. Não faço ideia do que fazer com ele. Aqui eu vou deixar pendurado aqui por enquanto. Porque eu ainda não tenho certeza. Então, deixa ele aqui. Minha jaqueta jeans, que eu não vou abrir mão dela. Jaqueta jeans é sempre bom ter pelo menos uma, né, gente? Esse blazer aqui eu não faço ideia também. Eu achei ele lindo com o conjuntinho de short. Mas eu não uso, gente. Eu não sei se eu vou usar esse blazer aqui. Vou deixar ele pendurado também. Vou tirar ele do cabide. Porque eu já estou ficando sem. Gente, alguém me conta quando é que foi que eu consegui tanto vestido assim na vida? Quando? Socorro. Vamos falar de vestido preto, gente. Eu tenho três. Eu tenho esse daqui que é lindo, 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 lindo. Que é bem tubinho, apertadinho. Esse aqui eu vou ficar. Eu tenho esse que ele é floral em cima e rodado embaixo. Eu fiquei pensando se eu ia ficar com ele ou não. Mas eu não tenho nenhum outro vestido preto a não ser esses três. E eu acho que vestido preto é uma peça que a gente sempre tem que ter. Porque salva, né? Quando você não sabe o que colocar, a gente coloca esse tipo de peça. E ele é rodado, coisa que eu gosto muito. Então, não tem como eu me desfazer dele. E o outro, gente, é esse preto aqui. Que ele tem a manga transparente. E aqui embaixo é de veludinho. E apertado aqui no peito. Eu fiquei pensando se eu ia ficar ou não com esse vestido. Eu gosto dele. Ele me deixa diferente. Eu tenho esses dois macaquinhos aqui, rosinha. Esse daqui, com certeza eu vou ficar. Que, sério. Ele é aquela peça que quando eu não tenho o que vestir, eu coloco ele. E dá muito certo. E esse daqui, eu estou numa dúvida cruel. Porque eu amo a estampa dele. Eu amo o tecido. Porém, gente, ele tem um decote tão grande aqui na frente. E eu não posso fechar esse decote. Porque senão a roupa não sai do corpo. Porque a única parte que você consegue vestir ele é por cima. Então, se eu fecho na frente, ele não entra e não sai, gente. E isso me incomoda muito nele. Porém, eu acho ele lindo, gente. A estampa dele é maravilhosa. Eu não sei o que fazer com esse macaquinho. Eu não tenho muitos. Eu vou deixar ele aqui. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Eu não tenho um cabide ideal pra pendurar macaquinho. Macaquinho é uma coisa difícil de pendurar. Eu preciso comprar mais cabides. Mas me deixem aqui nos comentários alguma dica de cabide que sirva pra esse tipo de macaquinho aqui. Mais um meu aqui. Que é este azulzinho aqui, floral. Então, assim, gente. Eu só tenho esses três. Por isso que eu vou manter os dois aqui. Esses dois eu nunca uso tanto. Mas tem uma estampa mais, né, de verão. E esse outro aqui, certeza que eu vou manter. Gente, o guarda-roupa já tá praticamente cheio. E ainda tem um tanto de roupa que eu não sei mais aonde que eu vou enfiar. Essa já é, sei lá, a segunda ou terceira vez que esse vestido aparece. E eu falo que eu vou doar e depois eu pego de volta. Mas não dá, gente. É o tipo de roupa que eu não usei. E não vou ficar com ela porque só vai ocupar espaço. Camisa, gente. Camisa eu tenho até que bastante. Essa floral aqui, chegou o momento de eu me despedir dela. Acho que eu vou dar ela pra minha mãe porque minha mãe gosta muito dessa camisa. Usei muito, mas ultimamente não uso mais. E tem outras que eu prefiro, então tchau. É bom que já vai sobrando o quê? Mais cabide pra gente. Camisa preta, sempre bom ter uma, né, pra caso a gente precise montar um look assim mais social. Então eu vou deixar ela aí. E eu tenho duas camisas brancas. Eu vou tirar uma e se eu vou ficar com uma porque não é o tipo de peça que eu uso com tanta frequência. Então eu não preciso de duas. Outra roupa que é difícil de manter dentro de um guarda-roupa pequeno são saias longas, vestidos longos. Essa saia é uma das minhas peças favoritas do meu guarda-roupa, gente. Mas ela é complicadinha porque, meu, ela é muito grande. Esse vestido de brilho aqui, eu vou pendurar ele, ó, aqui nessa parte desse cabide. O bom é que ele tem bastante compartimentos e como ele é de veludo, a roupa não escorrega. Esse vestido aqui é um dilema, gente. Ele fica lindíssimo no meu corpo. Eu acho que ele fica lindo mesmo. Bem apertadinho, sabe? Só que eu não sei, gente. Eu não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Eu vou ficar, gente. Desculpa. Gente, quanta coisa que eu consegui tirar. Essa é a maior limpa do guarda-roupa que eu já fiz na vida. Vou guardar todas numa sacolinha. Vou ver o que minha mãe quer, o que as minhas primas querem. Vocês sempre me pedem pra fazer um bazar online. Uma vez eu fiz e ninguém deu bolo. Então deixem nos comentários se vocês querem de novo, gente. Deixem pra mim porque eu preciso saber de vocês, gente. Tá bom? O que vocês não me pedem chorando que eu não faço? Sorrindo, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários. Se tem alguma peça que eu tirei que vocês não queriam que eu tivesse tirado. Vamos conversar. E eu espero muito que vocês fiquem comigo esse ano, meus amores. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E recadinho importante pra quem ainda tá aqui no vídeo, quem é inscrito no canal, que sempre assiste até o final. Gente, eu tô postando alguns vídeos mais curtos aqui no meu canal, às vezes. Tipo, de 15 segundos, 20 segundos. Vira e mexe que vocês veem que eu tô postando. Esses vídeos são lá do meu Instagram que eu tô trazendo pra cá. Porque o YouTube tá começando, né? A perceber que muita gente tem gostado daqueles videozinhos curtos, igual do Instagram. Então é por isso que eu tô trazendo pra cá. Pra poder ir pra essa aba do YouTube. Pra ajudar o canal a crescer, gente. Então, assim, me deem um apoio. Quando eu postar esses vídeos curtos, não reclamem que eles são curtos. Vão lá, curtam. Porque aqui tem muito vídeo longo, né? Como este, como vários outros que tem por aqui. Mas, acostumem-se. Porque vai ter muito tipo de conteúdo aqui no meu canal. Eu tô realmente me jogando. Virando escrava do YouTube. Mas é porque, gente. É só assim pra gente crescer como YouTuber. Tem que ir testando todas as ferramentas que ele nos disponibiliza. Então, este é o recadinho pra vocês agora aqui no final, tá bom? E não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram. Gente, eu tô morta. Cansada. E deu, olha. Primeiro dia zoando a pessoa já está o quê? Humilhadíssima. Cadê os dias de glória? Então, assim, eu vou ficando por aqui. Beijos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!